Boa noite, bem-vindos ao Jornal. Passam hoje 48 anos da morte de Eduardo Mondiane, fundador e primeiro presidente da Frente de Libertação de Moçambique, e considerado arquiteto da Unidade Nacional. Durante as termódias centrais que marcaram a celebração do Dia dos Heróis Nacionais, o presidente da República anunciou que o governo e Arnalmo estão cada vez mais próximos e chegar a um acordo de paz efetiva. Filipe News anunciou também o término das rondas do diálogo que vinham acontecendo na presença dos mediadores. A Praça dos Heróis na cidade de Maputo acolheu esta sexta-feira a cerimónia oficial da celebração do Dia dos Heróis Nacionais. Individualidades políticas, altos dirigentes do Estado, diversos ramos das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, diplomatas, partidos políticos e a sociedade civil fizeram-se presentes para prestar homenagem aos que tombaram pela libertação do país da dominação colonial. Dentre os presentes, destaque particular vai para os antigos chefes de Estado Joaquim Chissano e Armando Guibuzão. Quando eram exatamente nove horas, chegava o presidente da República e a primeira dama. Após prestar homenagem, o chefe de Estado dirigiu seus moçambicanos anunciando o fim das rondas negociais que vinham acontecendo na cidade de Maputo entre o governo e a RENAMO, com a presença de mediadores internacionais. Enderecei cartas a todos os mediadores internacionais que têm participado no processo de diálogo. Exprimi a profunda gratidão dos moçambicanos pela contribuição valiosa por eles dada na busca de paz, o supremo interesse dos moçambicanos. O povo moçambicano está verdadeiramente agradecido e aprecia os esforços dos mediadores que concorreram para a aproximação de posições entre o governo e a RENAMO. Esta fase do processo de diálogo hoje pode-se considerar encerrada. Brevemente, deverá dar início a uma outra etapa de diálogo para a qual gostaríamos de solicitar que se mantenham disponíveis caso o Moçambique assim considere necessário. Filipe Inhoce disse que tem falado diretamente com Afonso da Cama e brevemente o diálogo vai entrar na derradeira fase. Caros compatriotas, Tenho mantido uma interação cordial com o líder da RENAMO com vista à concretização de dois grupos especializados que irão, em separado, debruçar-se sobre os assuntos militares e da descentralização. Terei o enorme prazer de anunciar dentro de dias o passo subsequente resultante dos consensos alcançados. Mais uma vez, apelamos a todas as forças vivas da sociedade moçambicana para acarinhar e apoiar estes esforços conjuntos que são vontade do povo moçambicano. O presidente da República terminou a sua comunicação lembrando que não existe fórmula única para a resolução de problemas. Já o líder da RENAMO confirmou os contactos com o presidente da República e assegurou que a nova fase de negociações deverá arrancar na próxima semana. Em relação aos mediadores internacionais, Afonso da Cama diz que serão solicitados caso seja necessário. Falando ao telefone para a imprensa baseada em Climano, Afonso da Cama diz que as discussões sobre a descentralização da administração do Estado e a integração dos homens armados da RENAMO nas forças de defesa e segurança deverão iniciar já na próxima semana. Já a partir da segunda-feira vamos criar os novos grupos grupos que hoje queria dizer grupo para tratar de assuntos da descentralização da administração do Estado e o grupo dos assuntos do Estado. O único que será feito a comissão mista nas negociações vai continuar a funcionar por parte de moçambicanos e esses grupos serão constituídos da maneira da seguinte maneira dois quadros chamamos dois quadros por exemplo um especialista da matéria a descentralização e uma figura de reconhecida internacional vai estar ali presente no grupo que existe a descentralização. O mesmo vai acontecer também no grupo para os assuntos de solidariedade dos TARNAMO dos do governo um especialista da matéria da defesa e segurança nos assuntos de solidariedade e uma figura também de reconhecida internacional. E porque a segunda fase do roteiro da paz e estabilidade política arranca sem a mediação internacional Afonso de Lacama aproveitou a ocasião para agradecer os mediadores pelo trabalho feito em 2016. Os mediadores internacionales deviam trabalhar lá em Maputo ou pela avenida fizeram um trabalho muito aturado para variar um ponto nessas matérias da descentralização com os assuntos militares mesmo os assuntos de seis governadores das províncias de TARNAMO e TARNAMO ganhou votos nas eleições de 2014. Esses mediadores trabalharam muito produziram alguns documentos que podem comprovar tudo o que estou a dizer das críticas acendados pelos presidentes ou 70 de equipos. O novo entendimento entre o líder da TARNAMO e o chefe do Estado é anunciado no segundo e último mês de trégua militar declarada em princípios de janeiro. Antigos presidentes da República reagiram ao anúncio de progressos no diálogo político. Joaquim Chissano diz que é um sinal positivo pois constitui um grande passo para a estabilização do país. A mesma posição é defendida por Armando Quebusa assessor de Filipe News que reconhece os passos dados para o alcance da paz. O anúncio feito pelo presidente da República é um anúncio encorajador e nós todos devemos apoiar esses esforços para que de facto se chegue a resultados que nós todos desejamos o mais esperança possível e encorajar esta boa vontade que existe de ambas as partes. Esse diálogo entre eles fraternal como ele disse deve ser continuado. Deve haver mútua compreensão deve haver reconciliação parece que essa é a palavra. Para Armando Quebusa antecessor de Filipe News nada falhou no diálogo pois em qualquer organização há crise Quebusa analtece ainda os passos dados para o alcance da paz no país. Em qualquer organização há crises em qualquer país há crises em qualquer país há problemas mas em qualquer país em qualquer organização também há vitórias por exemplo a independência nacional não pode ser posta de lado estarmos a celebrar como estamos a celebrar hoje este dia não podemos pôr isto de lado como uma derrota não é derrota. Como é que eu olho para este anúncio do centro de Estado hoje? É muito positivo está vendo? Não falhou nada não é? O primeiro-ministro diz que a paz efetiva será uma realidade Carlos Agostinho de Rosário acredita que o país está num bom caminho para o processo de recuperação económica já a presidente da Assembleia da República Verónica Macamo enaltece os esforços empreendidos pelo presidente da República neste processo. Como o chefe de Estado disse está em constante diálogo com o líder de Renan a etapa foi bem feita a etapa da mediação e neste momento segue-se outras etapas que brevemente irei anunciar e pensamos que é mais um passo positivo via a reconciliação via encontrar formas para que o país viva numa paz efetiva e duradoura e penso que o diálogo que está neste momento em curso estamos no bom caminho enquanto membros neste espaço também estamos em bom caminho em termos da recuperação económica pensamos que o ano 2017 pode ser um ano em que possamos crescer um pouco mais em relação ao ano passado os esforços para a recuperação da confiança com os parceiros internacionais também estão em bom caminho o país está a chover e pensamos que a agricultura pode também dar um passo importante e pensamos que todos nós teremos que estar unidos à volta da pacificação à volta do progresso e à volta do desenvolvimento do nosso país é uma data especial uma data de reflexão como disse o nosso líder o nosso tribuneiro é um dia em que nós todos devemos refletir pensando o que cada um de nós está a fazer mas sobretudo no que devemos fazer para que Moçambique seja um país de paz de harmonia de desenvolvimento para que o seu povo efetivamente possa dizer amanhã houve dias maus houve dias perturbados mas estamos agora no bom caminho porque estamos em paz e estamos a desenvolver o país os moçambicanos estão a sentir os efeitos desse desenvolvimento que seguramente há de vir com muita força com o alcance da paz Eduardo Mugliano Jr. aprecia o anúncio de aproximação entre o governo e o governo e recorda os princípios defendidos pelo seu pai Eduardo Mugliano a respeito da unidade nacional por via destes sinais positivos Mugliano Jr. traça melhores perspectivas para 2017 o que eu começo a sentir é que começamos a estabelecer os mecanismos e acima de tudo a vontade de nós podermos nos interagir e conseguirmos discutir essas diferenças perspectivas entre nós de uma forma positiva positiva é medido pelo outcome o resultado portanto eu acho que estamos a aproximar-nos do momento importante atenção a situação política não está desligada da económica há forças económicas que estão a agir sobre o nosso país bom eu não vou comentar sobre o que nós todos comentamos e sabemos que há um processo que está desencadeado neste momento não é? mas não obstante mesmo se não tivessem acontecido há desafios num mundo globalizado que nós temos que sabermos gerir o meu pai traz o título de arquiteto de unidade nacional isto não é um chavão é uma verdade absoluta temos que acima de tudo sermos e agirmos e pensarmos como uma nação não podemos pensar se é norte centro sul agora uma pergunta acupulada a isso essas decisões de se vão ou não avançar esses projetos que todos nós estamos à espera eu mais uma vez eu sinto que as coisas estão num bom caminho e acredito e tenho numa certa e não quero ser arrogante quase que há certeza que 2017 vai ser um ano bem diferente a 2016 o secretário-geral da Frelimo Eliseu Machava defende a participação inclusiva dos moçambicanos nos processos de busca pela faz efetiva o que devemos fazer é nós entendermos que este país é nosso e participarmos todos nos processos o que é que isso vai permitir quando nós falamos daquilo que devemos fazer ao nível dos diferentes setores da sociedade estamos a olhar para a justiça para a cultura para os desportos para a agricultura para todos os setores nós está mesmo para a imprensa nós devemos ver mas que trabalho estamos a fazer que contribuição o trabalho está dando para os moçambicanos por que não selecionar este elemento da cultura este elemento do desporto este elemento da imprensa como um dos nossos heróis por aquilo que tem feito que participemos todos na busca da paz o nosso presidente vai fazer a sua parte os partidos políticos também devem fazer a parte deles os que estão na agricultura no desporto façam a parte deles a imprensa faça a parte deles e nós acreditamos que a junção de tudo isto que fazemos cada um faz vai contribuir para que a paz seja efetiva na Zambésia o governador defendeu que os heróis nacionais devem inspirar a todos na preservação da paz Abdul Razak apelou ao maior engajamento da produção de comida numa altura em que a província registra chuvas regulares As declarações de Abdul Razak à imprensa ocorreram momentos depois de depositar coroa de flores na Praça dos Heróis em Climã O governador defendeu na ocasião que os moçambicanos devem se inspirar nos heróis nacionais para preservarem a paz e unidade nacional Também queria aproveitar esta ocasião para exultar ao povo da província de Zambésia para que reconheçamos e valorizemos o sacrifício dos nossos heróis e façamos tudo com o nosso empenho com a nossa indicação com o nosso trabalho para que nós possamos merecer aquilo que o sacrifício que os nossos heróis fizeram para que este país fosse independente e para que tivéssemos o Moçambique em paz e em tranquilidade E porque a província da Zambésia está a chover de forma regular o timoneiro da Zambésia apelou a população a produção de comida Vimos que em toda a província da Zambésia tem chovido regularmente não com muita intensidade mas regularmente e nós estamos convencidos que em termos de produção agrícola a província está bem as cementeiras estão a florir e esperemos que este ano tenhamos uma boa produção agrícola e assim podemos fazer face à segurança alimentar e nutricional e os excedentes agrícolas podem ser vendidos para termos a população ter rendimentos para outras necessidades A Praça dos Heróis em Climano acolheu políticos personalidades da sociedade civil e a população no geral E na província de Sufala a ocasião de 3 de fevereiro serviu para levantar apelos à união de todos os moçambicanos na luta contra as atuais crises que o país está a enfrentar Foi ao som desta banda militar que os beirenses recordaram nesta sexta-feira a passagem do 48º aniversário da morte do chamado arquiteto da Unidade Nacional Eduardo Mondelani Depois da deposição da Coroa de Flores seguiram-se os cumprimentos formais No contato com a imprensa o administrador da Beira João Oliveira pediu aos moçambicanos de forma particular aos jovens para seguirem os ideais de Eduardo Mondelani nomeadamente a Unidade Nacional no sentido de derrotarem as crises econômicas e políticas que o país está a enfrentar O legado que Eduardo Mondelani deixou para nós da Unidade Nacional é para em cada momento nós lembrarmos que este país primeiro foi governado pelos colonialistas e mercê da Unidade Nacional nós conseguimos alcançar a nossa independência e começamos a construir o nosso país hoje o nosso país depara-se com adversidades de índole econômico de índole político-militar é importante para a nossa juventude lembrar que as dificuldades sempre houveram mas que por causa da Unidade Nacional os nossos antepassados conseguiram ultrapassar e hoje nós queremos deixar para a nossa juventude a mensagem de que é preciso estarmos unidos para podermos ultrapassar os desafios que nós temos hoje ainda por ocasião da data parte dos trabalhadores dos Caminhos de Ferro de Moçambique e Centro no âmbito da sua responsabilidade social concentraram-se na manhã de hoje na escola Eduardo Mondelani para atividades de limpeza que terminaram com a entrega de material de limpeza a responsabilidade de limpar a escola não tem que só ser dos professores da direção da escola da escola tem que ser nossa porque a escola pertencemos a nós é por isso hoje estamos a varer e amanhã podemos pintar a escola é o gesto de louvar que seja não só para a nossa escola que façam para outras escolas em particular nessa data que estamos a comemorar o 48º ano da morte do nosso herói doutor Eduardo Mondelani em Chimoio não há gasolina nos postos de abastecimento automobilistas chegam a transcorrer 20 km à procura de líquido e quem não consegue compra muito mais caro conheça os preços que estão a ser aplicados para a gasolina no próximo domingo a quinta-feira quinzenalmente olívia maçango dirige o grande entrevista como é que o presidente Samora lidou com o fracasso do socialismo o presidente Samora Manchel foi um dos primeiros a ver que é preciso ir de outra maneira fazer de outra maneira as coisas julga ser este momento ideal para atribuir autonomia aos províncias eu acho que esse debate deve ser feito no parlamento não é? o país precisa de uma governação capaz de resolver as problemas básicos um Estado forte necessita de uma sociedade civil forte o protesto social pacífico aliás da opinião muitas vezes é criminalizada é vítima de violências isso não pode acontecer fazendo uma análise no pior cenário no pior cenário daqui a um ano não temos água nenhuma questões que mexem com diversos setores da sociedade a serem respondidas pelas pessoas visadas e o que é que se traduz este acarinhamento este apoio ao setor privado é correto que o governo por exemplo aplique sobre taxas a importação de um produto para proteger a indústria nacional isso não é possível eu tenho uma certa relutância em dizer o Estado ou o governo nós estamos a falar de pessoas que tipo de participação reivindicam no diálogo uma participação igual grande entrevista aqui domingo domingo você acompanha as principais incidências do final de semana desportivo a arte e magia das estrelas a festa e emoção registro dos momentos mais marcantes do desporto moçambicano ganhar, ganhar e ganhar comentários fundamentados de figuras apalizadas e incontornáveis nós temos que estar ao nosso melhor nível sempre procurar alternativas tudo isto e muito mais no programa ao ataque mais um gol recordações momentos épicos momentos marcantes grandes vitórias campeões como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol eram todas equipas bem estruturadas com o futebol de se tirar o chapéu a gente jogava aqui na baixa saia da baixa era obrigado a fazer os jogos os paladinhos antigos jogadores paraquedistas árbitros pugilistas médicos o primeiro envolvimento direto foi para como médico da seleção que foi aos jogos olímpicos Moscouvo em 1908 hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas o paraquedismo começa quando eu via militares da força aérea assaltar a dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental uma campeã nasce ou faz-se um talento tem que nascer mas também não basta só nascer tem que se fazer para ser campeã o Museu Nacional da Moeda é uma instituição que expõe essencialmente moedas foi inaugurada no dia 15 de junho de 1981 por sua excelência Major General Marcelino dos Santos foi inaugurado por ocasião da comemoração do primeiro aniversário da criação do nosso dinheiro que é o Metical vocês sabem que o Metical foi lançado em 1980 o 16 de junho de 1980 então quando se completava o primeiro aniversário desta criação pensou-se em fundar este museu num passado longínquo e usamos para vários fins e nesses tempos não havia não havia moeda o que se fazia eram trocas diretas portanto comunidades que produzia um determinado produto trocava trocava com uma outra comunidade que produzia um outro produto e assim se efetuavam as trocas portanto diretas agora nessas trocas há alguns objetos que vão se evidenciar que vão ganhar mais destaque porque são mais procurados por aí em diante eu estou a falar por exemplo das enxadas que aqui nós expomos as argolas as manias que são objetos então a moeda da mercadoria o nome de moeda da mercadoria é dado a este tipo de objetos por exemplo porque tem dois valores um dos valores é que nós podemos pegar uma enxada para usar no cultivo na machamba portanto tem um valor o outro valor é que nós podemos pegar uma enxada para fazer essa troca então chama-se moeda mercadoria por ter esses dois valores um valor de troca e outro valor de uso ao longo do tempo o povo moçambicano e outros povos foram criando bens materiais de valor cultural fundamental para o património comum da humanidade entre os quais estão as moedas que são conservadas para a geração do presente e do futuro o museu possui hoje mais de 20 mil moedas de Moçambique e de outros países para além de notas uma coleção de medalhas diversas e peças monetaiformes as coleções que nós temos aqui são coleções que estavam sob custódia do arquivo histórico de Moçambique portanto estavam lá guardados e nesta data quando se pensou pensando-se nos objetos já que havia no arquivo e então já dava razão para a criação deste museu portanto são objetos que nós tivemos no arquivo histórico de Moçambique agora os outros vêm por aqui ou pelas visitas que nós recebemos deixam sempre alguma moeda e vão enriquecendo a nossa coleção os outros foram produtos de leilões que foram realizados já há muito tempo também enriqueceram este museu para além de expor a história de surgimento da moeda este museu tem realizado palestras que têm tido a participação de vários estudantes o museu abre as suas portas para o público de terça a domingo nos seguintes horários combate ao crime é a palavra de ordem desta casa do líder da Renato a cidade portuária de Natal teve esse mango deixou ficar as seguintes considerações a partir da cidade da Beira e com imagens de Manoel de Chicava no interior desta viatura seguiam quatro ocupantes bairros irmã a mulher a mulher foi vítima de asfixia e golpes fatais o caso que aconteceu na noite de ontem teria antecedido de uma discussão este é o segundo crime bárbaro que acontece na cidade em menos de uma semana o caso aconteceu no bairro Morrope a redor da cidade de Climane nesta residência por volta das 21 horas desta quinta-feira Rui Lemos de 44 anos de idade deficiente visual pegou na sua irmã de 60 anos de idade apertou o pescoço até perder os sentidos de seguida pegou numa madeira de cama e bateu a mesma até perder a vida já na terceira esquadra Lemos monstro arrependimento eu sempre antes de estar cego fui um homem respeitado fui um homem conhecido agora não sei o que está acontecendo comigo eu não acabo de entender agora estou arrependido estou arrependido sempre minha irmã estava sempre a me discriminar a me humilhar talvez como numa casa sempre quando a luta alguém pode entrar uma pessoa invisível para para incriminar alguém mas eu não fui por querer não fiz isso por querer nunca pensei nisso Lídio Lemos irmão da Finada e de Rui Lemos bem como Jeanette Carlos Sobrinha dizem que as relações entre o iniciado e o resto da família não são boas não havia boa relação nem com toda a família também não havia com o seu irmão e todos todos inclusive a mim também aqueles não entendiam não havia entendimento então minha até sempre daí há muito tempo lutaram porque meu tio estava na casa dele ele não era cego via fazia tudo então ultimamente meu tio apareceu de repente agora quando apareceu de repente acho que ele andou não sei de semana eu quero recuperar então quer recuperar eu não estava assim tenho sete crianças para alimentar agora hoje estou a viver na sua casa isso é bom tentam lá preocupar-se entre familiares andarem então é quando daí pronto andou-se tratou-se mas sempre não curava em menos de uma semana Climani registrou dois casos de homicídio qualificado a polícia mostra-se preocupada com a situação e aproveitamos essa oportunidade para apelhar a população para não enverdar por esses atos visto que não são abonatórios é um grande prejuízo o mesmo indiciado segundo ele tem sete filhos menores é uma desgraça isso que está a acontecer então apelhamos a população para evitar comportamentos abonatórios e em Sofala particularmente na Peira uma pessoa morreu atropelada quando tentava roubar trigo num caminhão em marcha trata-se de um jovem que na altura da ação criminosa poderá ter estado sob efeito de álcool esta não é a primeira vez que tentativas de assalto a caminhões resultam em atropelamentos mortais no via que liga o Porto da Beira este jovem que em vida respondia pelo nome de João foi atropelado mortalmente por um caminhão cerca de 3 horas de madrugada desta sexta-feira na rua Cruz Gomes de acordo com testemunhas o finado e outros jovens em número não preciso estavam a roubar trigo num caminhão que saía do Porto da Beira exatamente um dos utentes do Porto tem vindo a se queixar de assaltos constantes estas imagens registradas por um vídeo amador mostram o corpo do finado e um saco que tentava roubar quando esta vez chegou no local o corpo já havia sido removido mas havia estes indícios este jovem estado presente no momento do atropelamento ele estava ambientado grosso quando sai apanhou movimento estranho aí a pessoa estava mandando descargar e foi feliz ele também aproveitou algum tempo quando aproveitou o carro sobe no meio caiu uma lingua no meio ele entrou no meio quando entrou no meio jurou que apanhou foi esse de atrás não foi da frente e o motor também ficou admirado tinha pessoa embaixo as pessoas diziam quando parou ele saiu chegou também admirado depois pisei a pessoa embaixo e a pessoa mesmo dividiu-se mesmo não tinha como eu dizer nada está vivo dividiu-se mesmo refira-se que esta é a segunda vítima mortal em menos de um mês na rua Cruz Gomes e todos eles morreram tentando roubar produtos alimentares dentro de caminhões em movimento em Manica prevalece a escassez de combustível na capital da província não há combustível ou seja gasolina nos postos de abastecimento uma boa parte de viaturas está parada alguns automobilistas chegam a abastecer em Gondola distrito a 20 km de Chimoio outros sujeitam-se a comprar junto a revendedores onde o litro custa 25 meticais mais caro contrariando as promessas do governo a falta de combustível tende a piorar a cada dia que passa na província de Manica esta sexta-feira a STV fez uma ronda pela cidade de Chimoio e constatou que apenas dois postos de abastecimento tinham diesel mas nenhum dos sete existentes na capital de Manica tinha gasolina estou aqui nessa bomba puma não há combustível da cidade de Chimoio vamos ver se eu quero se eu vou para Manica não sei como eu vou chegar em Manica estou aqui disseram que não há combustível até o meu carro aqui parou algumas pessoas já começam a tirar proveito da situação vendendo o combustível no mercado informal a 75 medicais de litro contra o preço oficial de 50 medicais mesmo com a especulação de preços muitos automobilistas acabam aderindo ao combustível vendido na via pública sem condições de segurança estou a comprar o combustível qual o valor que estão a vender aqui? estamos a comprar por 75 assim vai comprar quantos litros? sigo a comprar 2 litros porque o preço é muito elevado há problema de combustível ao nível da cidade de Chimoio nós tínhamos que o meu carro parou ao longo da estrada então o único recurso que eu vi que havia combustível ao lado também da bomba de Puma tinha que vir a correr para comprar combustível pelo menos se consigo andar qual o preço aqui de venda de combustível? o preço está pesado geralmente eles vendem 75 com um litro mas nós estamos aflitos tínhamos que comprar o Otávio Agostinho é um dos homens que viu uma oportunidade no meio da crise de combustível que afeta Chimoio mas ele diz que faz o negócio para ajudar os que necessitam do produto bem estou a ajudar a pessoa que tem pressa antigamente tinha bicha a pessoa que não queria ganhar bicha tinha que correr para enxope forma de ajudar a população e a população estava a gostar mesmo assim tinha quantos litros de combustível? tinha 300 assim da canada está quase para acabar a STV apurou que muitos automobilistas tiveram que sair de Chimoio e viajar 20 km até o distrito de Gondola para comprar gasolina perto de 2 mil pessoas foram resgatadas no mar Mediterrâneo em 24 horas a tentar emigrar para a Europa o grupo proveniente de várias partes de África viajava em marcações improvisadas O resgate de mais de 1.750 pessoas no mar Mediterrâneo foi confirmado ontem pela Guarda Costeira Italiana que especificou que cerca de 400 pessoas foram resgatadas hoje em 5 operações separadas O resgate acontece dois dias depois de outras 1.300 pessoas terem sido salvas na quarta-feira viajando em 3 embarcações improvisadas Os migrantes foram resgatados pelo navio Aquaius uma embarcação humanitária fretada pelas organizações não-governamentais SOS Mediterrâneo e Médicos Sem Fronteiras Também participaram neste resgate um navio francês e dois arrastões italianos No início desta sexta-feira os Médicos Sem Fronteiras tinham adiantado que os primeiros 100 migrantes resgatados de madrugada entre as quais 7 mulheres e 41 crianças que viajavam sem companhia tinham avisado da existência de outros à deriva no mar Resgatados ao largo da Líbia sem colete e salva-vida os migrantes tinham apenas uma velha bússola para os orientar na viagem Entretanto os líderes da União Europeia estão a preparar uma cimeira em Malta para ainda hoje discutir a pior crise migratória desde a Segunda Guerra Mundial Fontes italianas quantificaram 4.480 pessoas resgatadas e trazidas para a Itália em janeiro passado enquanto a Organização das Nações Unidas quantificou em 220 o número de mortos ou desaparecidos no mar Mediterrâneo durante o primeiro mês do ano Centenas de pessoas manifestaram-se ontem em Budapeste contra a visita de Vladimir Putin à Hungria Os manifestantes apontam o presidente russo como terrorista que vai transmitir o seu país técnicas de governação antidemocráticas O protesto foi organizado por alguns partidos da oposição que acusam o primeiro-ministro húngaro Vítor Orbán de aprender com o presidente russo técnicas de governação antidemocrática Os manifestantes querem que a Hungria se integre mais na União Europeia Não creio que a Hungria se deve abrir ao Oriente Há um país onde a democracia não funciona Em vez disso devemos ir ao encontro da democracia mas não estamos a fazer isso agora afirmou uma húngara Na multidão protestaram também alguns ucranianos que envergando as bandeiras do país acusaram Vladimir Putin de ser um terrorista Penso que Putin não tem lugar na Europa Ele é um terrorista número um Ele entrou em guerra com a Ucrânia e matou muitas pessoas Acusa uma ucraniana Segundo a correspondente da Euronews em Budapest Andréa Ayagos A manifestação foi planeada para decorrer em frente ao Parlamento para que Vladimir Putin os pudesse ouvir No entanto as ruas foram fechadas e a multidão não conseguiu ir além deste local a cerca de 700 metros do edifício do Parlamento Realizou-se ontem a gala Vibra Toques da Vodacom uma gala que premiou músicos nacionais conheça quem foram os grandes vencedores após o intervalo mas antes as previsões meteorológicas para amanhã em todo o país com temperaturas geralmente acima dos 30 graus A cidade de Maputo vai registrar a máxima de 35 mínima de 22 a Chaia com 30 mínima de 24 Iambane terá chuvas com máxima de 33 mínima de 22 graus Celsius No centro a cidade de Beira registra máxima de 32 graus mínima de 26 Chimoio com 30 graus máxima mínima de 20 Tete com 34 mínima de 23 e máxima de 34 mínima de 25 para Kilimane toda a zona centro do país está com chuvas E no norte do país Nampula registra máxima de 33 graus mínima de 23 Lixinga com máxima de 24 mínima de 17 e Pemba terá máxima de 31 mínima de 25 É o cenário de chuvas também para a zona norte do país E no norte do país é o cenário de 5 que o cenário de 5 é o cenário de 6 milagre de 6 e o cenário de 5 e o cenário de 5 é o cenário de 5 e o cenário de 5